Olá farofeiros e farofeiras, tudo bem com vocês? Por aqui Raquel Bonfim Por aqui Raquel Bonfim Fazendo as entregas dela e por aqui Rodrigo, olha o tanto de entrega galera Hoje é o dia de entrega dos almoxaveiros, certo? Pra quem acompanhou as lives, eu fazendo os almoxaveiros Até duas horas da manhã Até duas horas da manhã, agora vamos lá, qual é os resultados e pegar os mírimos Hoje é o dia de entrega, certo? Tem muitas entregas pra fazer Nós fazemos entrega na linha 12 Safira da CPTM Então ela vai estar entregando e gravando pra vocês aí, certo? O dia de entrega é muito corrido Não é fácil Nós acordamos cedo, estamos aqui na luta já, certo? Tem que marcar o horário, a pessoa tem que cumprir o horário certo Não atrasa outra entrega Se a primeira atrasar, atrasa outra entrega E se a pessoa não for, é prejuízo também, que já foi feito E não tem como vender pra outra pessoa Porque cada um é personalizado Cada um tem seu personagem, seu telefone Sei lá, seu tema, entendeu? Mas, por isso, pedimos 50% da minha casa Pra não ter prejuízo tão grande Estamos na luta lá, certo? Até porque nós é youtuber que nós luta Você vê o Togura aí, o Togura é youtuber E tá vendendo os pré-treino aí pra cima e pra baixo Então vamos pra luta, galera Tá gravando essa viagem Aqui a estação é uns 7 minutinhos, né? É, ó, nós moramos lá no final da rua, tá vendo? Só pra acabar essa rua já é um... Ó, lá no fim mesmo da rua nós moramos Aí nós temos que ter essa rua aqui Aí é só virar aqui e já chega na estação Ah, aí temos uma rua É, não é tão perto assim Mas não vamos entregar, certo? Tem quantas entregas pra hoje? 5 entregas 5 entregas Mais uma que tá em casa, então você vai pegar aqui na nossa estação Cada entrega aqui mais ou menos Um tem 50, outro tem 20 Cada um tem 100 Tem 100? Aí você tem um pouquinho Cada um é quanto você quiser comprar, galera Não tem uma quantidade mínima, não? Pra entrega 10 Aí, viu? 10, só? É, porque eu não cobro entrega, né, gente? Pelo menos... Não, engana nada, né? Só passar essa 4, 5, 4 e 40? É, mas aí eu coloco junto com outra entrega Ah, tá Tá vendo a ideia aí, ó? Isso é empreendimento, tá vendo? É, nós entrega todo sábado, galera Todo sábado Aí aproveita e tira uma foto com a gente Senão vai estar por aí, certo? Então bora lá, hein? Fui Aqui, galera, chegamos na estação Nossa primeira estação de começo Essa aí, Jardim Romano Bora Aí, ó Como sempre, sempre tem uma catraca quebrada Bora lá para as entregas Aqui começa a nossa primeira... Primeira viagem 4, 40 Tô suada Bora, começou Olha o horário, ó 9h57 Vamos lá aqui na estação de Jardim Helena Primeira entrega Olha o trem, ó Primeira entrega O trem foi embora Agora vamos ver se a gente dá sorte Vamos pegar o próximo trem sentado Eu tava sentadinho Ó, primeira entrega de Jardim Helena Duas estações depois da nossa Bora que volta Entregamos nenhuma ainda, galera Primeira entrega aí Vamos lá Olha a família, a entrega funciona assim, ó Aí nós ficamos na sua traca Esperando É que não dá para sair, senão eu estou toda a hora 4,40 é o que tem que ter a queda do lado do foco de campo de camisinha bora que bora com família a estação de treino virou comércio todo mundo está trabalhando ontem esperando que entregamos para entregar e outro esperando vai receber seu olha tem gente notado notado e cada um vendendo seu produto diferente cada um vendendo suas coisas e a raquel olha olha a galera que a raquel vai para entrega dela em mim tchau 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 de ficar esperando aqui para entregar esse aqui ó e se foi esperar o trem de cá o trem está demorando já é para o trem ter aparecido aqui já vai embora a família fazer a primeira entrega aqui agora embora em sem a raquel vamos ver vamos ver vamos tentar aqui vamos tentar de branco vamos lá para o leonardo 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 se acertei 4 não dá para contar não é muito né acabei de fazer a entrega com sucesso agora vem contra a raquel em agora que bora galera eu cheguei aqui na estação engenheiro bular as entreguinhas o rodrigo ficou na estação do itaim agora ele tá vindo encontrar comigo mas ele vai direto para o tatuapé eu vou seguir as escadas aqui ó vou fazer exercício um pouquinho e agora vou esperar o cliente na catraca e é isso espero que você esteja gostando do nosso dia de entrega cheguei aqui ó engenheiro bular para quem não conhece esta estação aqui e é isso bora que bora galera acabei de descer do trem galera acabei de descer do trem agora vou encontrar a garraca aqui ó tá aqui em tatuapé vamos ver o encontro com ela aí tá lotada a estação galera chegamos no braz certo braz brazão porque não conhece o que é o braz bora fora vamos fazer mais uma entrega no braz certo depois do braz iremos voltar tudo aqui ó aqui é o final terminou ó não tem como mais com o trem ir para lá ó já era final depois do braz iremos voltar tudo que vai entregar nós jordi e helena na parte de casa na primeira estação que a gente foi levar é a primeira estação que a gente foi que deu errado era o jordi e helena agora pra quem não sabe nós compro material tudo aqui no braz certo porque a gente vai fazer um vídeo que eu compro os materiais bora a família aqui na estação do braz mais uma dificuldade ó a mulher não tem crédito e o chip dela não atende ligação ela mandou só o a foto dela e nós temos que olhar nós temos que olhar que todo mundo aqui ó todo mundo vê como que ela vai estar vestida ela está com vestido e tem a tatuagem no peito ó galera e quem está assistindo a fazenda vou falar para vocês quem está acompanhando aí ó a cariúcha que está fazendo sucesso ó tem até pessoas imitando ela tá vendo ó a cariúcha aí ó a cariúcha é do braz essa e é nóis bora galera a cariúcha 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 galera voltamos pro jardim helena quem tá acompanhando o vídeo desde o começo se sabe da primeira entrega nossa era pra ser que não foi era pra ser jardim helena o rapaz cancelou a nossa foi caindo aí deu a sua vira volta nós já foi no braz voltamos o jardim helena e depois acabou de mais aí vai ter algumas entregas da hoje mas só vai retirar em casa é tranquilo já era de trem por hoje acho que essa é a última de treino bora aí foi bem legal quando a entrega é que eu vou falar o valor que gosta de certo eu só adora ver valores de um ó que hora que já em meio-dia e meio bora família última cliente com a menina ela veio o horário certo é só é só com o pico horário galera é difícil só com o pico horário certinho pegar tudo certo e agora a gente vai para fazer até mais três kits de pescoço de almas pessoas para fazer e a gente vai deixar no carro e a gente vai atrás de uma cadeira porque minha soça está quebrada e vamos também na feira ver meu filho e ele também está empreendendo agora tá mas isso aí galera ficar próximo vídeo só o próximo vídeo mas é bem legal já mas vamos só pra vocês quanto que nós fiz a mãe segura tudo só nós dois entregamos pode eu fazer a entrega de hoje eu sei 120 130 140 150 reais hoje tirando pizza em dinheiro é fora os picos né então é isso aí galera quem quiser trabalhar assim entre contatos se inscreve no canal e nós bora que bora é isso já tchau pessoal tchau tchau